Oi, eu sou a Manita e eu sou uma artista e uma curadora. Eu acredito no poder da arte como cura. Por muito tempo eu busquei uma razão de viver e ela já estava bem aqui o tempo todo. Quando eu dizia que eu estava fazendo aquilo que eu mais amo na vida. Eu descobri que o motivo da minha existência é a dança e eu quis compartilhar com outras pessoas. Hoje eu tenho dançado junto com o mundo. Todo o universo se expande, se espalha, brinca e ri quando a gente dança. Você quer experimentar? Vem comigo!